ou por fora aqui tanto faz tá vendo mas parafuso aqui assim depois não vai colocar o outro lado aqui agora também né vamos colocar o outro lado ver certinho o rumo daqui né deixa o outro né para ficar do rosto certinho e vai vir aqui vai parafusar o outro ó pode bater bem o parafuso para ele entrar bem para dentro tá vendo aqui pessoal coloca dessa forma colocou os dois do lado ali dessa forma que eu coloquei ali ó agora nós faz o que nós pega aqui ó e doba a alça aqui assim ó nesse estilo aqui assim ó vocês podem pegar tanto faz o parafuso menor como o parafuso maior e parafuso aqui do lado ela tanto faz tá pessoal parafusar se puder parafuso do lado ela